No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as novas faces que chegaram aqui dentro do Brookhaven, galera. Então prepara o caderno e a caneta, gente, porque tem muita face legal. E muita gente pensa que são essas faces aqui do Brookhaven, né? O Wolfpack acrescentou na última atualização 100 novas faces, galera, que são faces muito legais. Mas essas faces aqui, gente, não são delas que eu tô falando, porque eu sei que tem faces aqui que, por exemplo, essas faces aqui que tem o cadeadinho só pode usar, galera, quem tem prêmio. Então se de repente vocês quiserem usar outras faces sem ser prêmio, eu vou dar várias opções pra vocês. Inclusive as faces que eu vou mostrar, galera, são bem mais bonitas do que essas faces que tem aqui na Game Pass do Brookhaven, galera. E eu vou provar pra vocês que é bem mais bonita essas faces. Então se você gosta aí de códigos de lançamentos daqui do Brookhaven, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. E, bom, pessoal, pra poder adicionar, tem muita gente que ainda não sabe que dá pra colocar itens grátis aqui dentro do Brookhaven. Uau! Olha essa limãozinha da Sofia, gente. Muita gente não sabe, né, galera, que dá pra colocar itens grátis aqui dentro do Brookhaven. Itens de Robux grátis aqui dentro, tá? Então você não precisa ter o prêmio das roupas pra vocês poderem colocar coisas legais aqui dentro do Brookhaven. Porque eu ensino vocês a colocar o que vocês quiserem aqui dentro do Brookhaven sem precisar de prêmio, galera. E hoje eu vou mostrar várias faces, uma mais linda do que a outra, pra vocês arrasarem aqui no Brookhaven. Todo mundo vai ficar perguntando pra vocês, olha onde que ela encontrou essa face que eu não encontro em lugar nenhum do Brookhaven. E aí vocês vão ter coisas exclusivas, tá, galera? Só vocês vão ter isso aqui dentro do Brookhaven. Então já vai caprichando aí no botão do like, deixando teu like boy e teu like girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. E, bom, a primeira face que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, eu vou tirar aqui os meus acessórios só pra ficar bom de vocês verem, né? Uau! Eu tirei o cabelo do meu avatar e ficou muito estranho. Mas, enfim, gente, vamos lá. A primeira face que eu quero mostrar pra vocês, gente, é essa face aqui, ó. Eu deixei minha boneca assim, que é pra vocês verem bem. Olha que bonitinha, gente. Aí vocês vão alterando aqui, ó, de acordo, tá? Olha que fofinha essa face. Pera, que eu vou colocar um cabelo só pra ficar... Só pra ficar bonitinho, né, gente? Eu não vou ficar com o cabelo desse jeito aqui, assim, porque eu quero mostrar a face, mas também não vou mostrar com a cara zoada, né? Beleza. Olha que lindo que é essa face, gente. Esse é aquele código lá que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês uma nova face, que é essa daqui. Essa face, ela é muito linda, gente. Olha que bonitinha essa face. Tem uns blushzinhos. Agora a outra que eu vou mostrar é uma smile, né, gente? Que é sorrindo. Olha que bonitinha essa. Ai, meu Deus, essa daqui combinou super, né, comigo? Tipo, eu venho aqui, altero pra ficar todo tom sobre tom, né? Olha aqui como fica fofinha, gente. Amei essa. E tem uma, gente, que é tipo de anime, que é muito legal. Vocês vão amar essa de anime. Olha essa daqui, ó. É muito cara de anime. Pera, deixa eu tirar essa daqui pra eu poder colocar essa daqui. Olha essa, gente. É muito de anime essa face. Ela é muito linda. E tipo, vocês não vão encontrar ela nunca no catálogo do Brookhaven. Porque essa face, galera, ela é uma face que tem no catálogo do Roblox. Então, ou você tem que comprar ela com Roblox pra vocês terem, né, ou, gente, não vai ter como vocês terem essa face aqui dentro do Brookhaven de outra forma, tá? Agora eu vou mostrar uma nova facezinha que, tipo, tem... As meninas que vão gostar dessa porque, tipo, tem, tipo, um delineado no olho. Olha que linda essa, gente. Ó, ela tem, tipo, um delineadozinho. Tá vendo aqui na pontinha? Fica uma gracinha. Muito linda essa face. E vamos lá pra mais uma. Essa face aqui é pra aquelas pessoas que estão sempre desconfiadas. Olha aqui, ó. Essa face aqui é muito de desconfiada, galera. Eu gostei dessa face. É bem bonitinha. Agora eu vou mostrar uma pra vocês que é bem alegre. Que é essa daqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar essa daqui que é alegrezinha. Olha que bonitinha, gente. Ai, é muito fofa. Ela com a boquinha aberta. Agora a que eu vou mostrar pra vocês é face de sarcasmo. Quando a pessoa é sarcástica, sabe? Olha aqui, ó. Essa aqui é muito de sarcasmo. Tem uma outra face aqui também que eu quero mostrar pra vocês. Que ela é bem fofinha. Vocês vão gostar bastante. Que é essa face aqui, gente. Ela é ótima pra usar com chupeta, tá, gente? Porque assim, como não tem boca, acaba ficando um pouco estranho. Mas se for pra vocês usarem ela com chupeta, vai ficar muito bonitinha. E também tem ela com os olhos fechados, tá, galera? Então quem não gostou dela com os olhinhos abertos, pode usar essa opção aqui. Que é com os olhos fechados. Que fica uma gracinha também. Bem bonitinha. E também tem uma com os olhinhos bem redondinhos, gente. São três opções aí diferentes desse desenvolvedor pra vocês utilizarem. Essa daqui também eu acho que só fica legal se for pra usar ela com chupeta, tá? E tem ela também chorando, tá, gente? Se vocês quiserem uma face aí de chorar, sem ser aquela cor mundo brukevel, essa daqui é uma opção aí pra vocês, tá? E tem essa última aqui que é a que eu tô usando bastante. Que na minha opinião é a minha face preferida, gente, da vida. Eu tô apaixonada por essa face. Tipo, eu prefiro muito mais essa do que a própria happy face. Eu acho muito mais bonitinha essa daqui do que a própria happy face. É muito mais bonita do que eu tenho na comparação. Olha que fofura. E dá pra vocês usar com chupeta. Não, fica muito lindo, gente. Aí vocês montam um look aí, ó. Que fica bafônico esse look. Olha como fica lindo essas novas faces. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando aí pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti